Estou gravando, mas eu não pego vocês não, estou gravando na pressa, não pego vocês não. Ela é só a frente da rua, da cidade, que são as alterações iniciais que levam ao surgimento do diabetes tipo 2, que é o diabetes mais prevalente. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL